Você sabe como proteger os dados pessoais que ficam armazenados no celular? Ele pode ser alvo de criminosos num ambiente virtual. Mas senhas, informações pessoais, dados bancários e fotos íntimas memorizados nos telefones acabam ampliando os riscos à segurança dos usuários. Por mais básico que possa parecer, a questão principal para você manter a segurança é ter o menos de informações armazenadas no seu celular. Informações importantes. Óbvio que algumas pessoas precisam, como lembrete, pessoas com um pouquinho mais de idade que precisam lembrar dessas senhas, mas a grande questão é você ter uma quantidade menor de informações pessoais, como senhas de banco, fotos íntimas de aplicativos de mensagens. Quanto menos você tiver dados para que uma terceira pessoa possa acessar, melhor. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos registra diariamente ocorrências como essa. O titular da unidade informa que, em caso de roubo ou furto do aparelho, é fundamental informar ao banco para que as providências de segurança sejam adotadas. E, com isso, o cidadão, inclusive, consiga reaver o seu dinheiro. Para quando o celular cai em mãos erradas, eles não conseguirem, de uma forma fácil, acessar os dados que estão ali. Porque a pessoa que furtou ou roubou esse celular, ela só vai conseguir ter acesso a suas informações pessoais se eles obtiverem a senha de quebra desse celular. Sem a senha, realmente, fica muito mais difícil eles conseguirem. Então, creio eu que essas instituições bancárias devem, justamente, criar essas barreiras de segurança e informar mais seus clientes como devem proceder no caso de uma perda ou roubo de celular. Para denúncias, o cidadão deve comparecer ao Distrito Integrado de Polícia mais próximo. Também é possível registrar boletim de ocorrência pela internet, na página da Delegacia Virtual, no endereço eletrônico delegaciavirtual.cinesp.gov.br barra portal.